A polícia civil identificou o corpo encontrado na rua Nereu Ramos com Jorge Lacerda, às margens do rio Ligeiro, que fica atrás do cemitério municipal. Trata-se de Juliano Goetem da Silva, 25 anos, natural de pato branco. No dia 8 do mês passado, quando o corpo foi encontrado por um grupo de pessoas que foram pescar, o cadáver já estava em estado de decomposição e com uma pedra relativamente grande, com o peso aproximado de 50 quilos sobre sua cabeça. Havia também uma pedra em cada braço da vítima. No local que a nossa equipe atendeu, no fato, lá em março, lá no Bortote, não havia nenhuma identificação dessa pessoa, ela estava sem documentos, então foi um pouco complicado. Nós começamos tentando achar os boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas daqui da nossa região, todas foram descartadas e agora, ontem, na verdade, recebemos a perícia datiloscópica feita pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil, que constatou se tratar de Juliano Goetem da Silva, uma pessoa de 25 anos, morador aqui de pato branco mesmo. O setor de investigações da Polícia Civil já localizou seus familiares, os quais informaram que Juliano vivia nas ruas e passava meses sem aparecer em casa. A partir de agora, a polícia traça uma linha de investigação para elucidar o crime. A partir do momento que tivemos a notícia de quem seria a vítima, já fomos atrás, localizamos familiares, uma tia e uma irmã aqui na cidade de Pato Branco, já conversamos com elas, e elas indicaram que ele era uma pessoa que há alguns anos já vivia na rua, tinha problemas com alcoolismo e dificilmente aparecia na casa dos familiares, morava pela rua mesmo. Então, até por isso, não foi feito um boletim de desaparecimento ou a família procurou a delegacia para tentar reconhecer o corpo, mas era o corriqueiro da vida dele andar pelas ruas. Então, agora, com a identificação, nós conseguimos iniciar a investigação para descobrir quem que cometeu esse homicídio.